Música Olá gurias e guris, pronto para começar mais um diário da decoração neste canal? Eu tô muito animada, eu fiz algumas comprinhas aqui pra casa E finalmente a gente já tá bem na parte final mesmo, agora é só questão de detalhe Não tem mais nenhum móvel pra montar, não tem nada muito grande pra fazer Agora é realmente parte de decoração Lá em cima da mesa da sala tá todas as últimas coisas que eu comprei, que eu vou colocar hoje, vou organizar hoje Eu também já vou organizar os novos quadros aqui de casa, que hoje chegou a minha encomenda Tem muitos quadros novos, estou muito empolgada E aí pra hoje a gente vai arrumar todo o meu banheiro, que já tava pronto Só que eu decidi mudar porque eu não tava gostando da cor, das coisas que eu comprei E aí olha só o que eu achei Os itens do meu banheiro serão de mármore, olha só que lindo isso Aí tem um negócio pra limpar o vaso também Infelizmente não tinha o lixeirinho, mas aí eu comprei esse preto fosco pra combinar Aí eu comprei aqui no fundo também, ó, o tapete branco pra colocar no banheiro Aí comprei essa plantinha falsa também, que eu vou colocar nesse vasinho assim E aqui tem mais algumas outras coisas que eu ainda vou colocar pela casa Eu tô muito, muito animada, acho que vai ficar muito lindo Então agora vamos parar de falar, vamos fazer Só uma coisa antes, se eu passar muito tempo desse vídeo nessa posição É porque eu tô com muito torcicolo, gente Ontem eu acordei que eu não conseguia mexer a minha cabeça E hoje eu ainda tô muito mal, então eu tenho que ficar desse jeito Porque se eu tento fazer assim, não dá Eu não quero chorar no vídeo Então vamos ficar assim, pelo menos esse é o meu lado bom Coitada, né? E vamos trabalhar Tchau 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 E rapidinho, com poucos detalhes, eu consegui mudar totalmente a cara do meu banheiro Achei que tá muito fofo, tá muito bonitinho E a cor agora tá muito melhor Com o tapete branco, o bege que tava antes, tava muito feio, muito sem graça E esse tapete aqui é maior também, ocupa mais espaço Porque esse banheiro aqui é bem grande, bem diferente do banheiro do outro apartamento que a gente morava Aí aqui continua igual Esse ganchinho, eu que comprei, coloquei aqui assim que a gente se mudou Ele é colado com uma fita dupla face E é ótimo porque a maioria das toalhas que a gente compra aqui, principalmente da IKEA Elas vêm com isso daqui, ó Que daí é bem fácil de engatar Eu só tenho que cortar essa etiqueta que fica parecendo que tá muito feia Esse espelhinho aqui eu também coloquei faz algumas semanas Ele é colado, ó, ele não tá preso na parede por nenhum parafuso Aqui embaixo que ele tá colado com uma fita dupla face Aí aqui na Piu que mudou foi a minha saboneteira Muito linda O suporte pra papel higiênico continua o mesmo Eu ainda quero ver se encontra um preto Porque acho que vai ficar mais bonito Mas por enquanto esse tá bem ok Aí a lixeirinha nova Como é que chama isso aqui, gente? Porque pra mim isso aqui é só uma esponja para limpar o vaso Mas tem um nome específico? Uma coisa mais simples? Me contem Aí aqui em cima que tem esse espaço Eu usei pra decorar Olha que coisa mais fofa do mundo Aqui tá o vasinho que eu mostrei pra vocês hoje Que eu comprei Esse aqui é um dos quadrinhos que eu recebi Eu decidi botar esse abacaxi aqui Pra dar um pouco de cor pro banheiro Porque como ele ia ficar muito preto e branco, sabe? Eu achei que o abacaxi ali ia ficar fofo E combinou também com a plantinha Aqui tem esses dois potinhos que eram transparentes Mas que há muito tempo eu pintei com esse spray cinza E aqui nessa cestinha que eu achei muito legal também pra decorar Eu vou colocar mais coisinhas de banheiro E ali em cima eu tenho a ideia de deixar tipo um kit primeiro socorro, sabe? Porque assim, quem é menina entende que às vezes acontecem alguns acidentes Coisas que a gente esperava para um outro dia Que acabam chegando antes E às vezes é meio constrangedora A gente tem que ficar pedindo por absorvente Coisas assim, né? Então eu vou deixar aqui pra quando alguém precisar Já vai tá aqui Ela não precisa pedir Não precisa passar sufoco Já vai tá aqui tudo direitinho E esse é o meu novo banheiro Estou muito apaixonada Agora vamos dar jeito nas coisinhas aqui da sala Finalmente eu vou poder colocar os meus quadros aqui na sala Hoje eu só vou deixar eles assim como estão esses, ó Apoiados no sofá mesmo Porque eu não consigo fazer furo na parede sozinha E pra pendurar quadro é sempre bom ter a ajuda de alguém Porque senão fica torto E eu sou meio lesada, né? Vocês sabem Então por isso hoje eu só vou ajeitar eles aqui Porque mesmo só apoiados no sofá Eles já vão ficar muito bonitos Eu tenho certeza E aí depois quando o João estiver em casa A gente pendura tudo na parede Vai ficar muito legal, gente Sério, eu tô muito ansiosa Tô com as molduras ali, ó Aqui pra sala serão três molduras pretas Essa moldura branca vai vir aqui pro meu escritório E essas duas molduras brancas vão lá pro quarto Mas eu já mostro pra vocês E aqui estão todas as artes que eu encomendei, ó Tem muito quadro aqui, gente Vamos fazer agora Todos os quadros aqui da sala já estão prontos Olha só que coisa mais linda E aqui no meu home office também Mas eu já não vou falar muito sobre esses quadros Porque eu ainda quero indicar pra vocês Vou ter cupom de desconto e tudo mais Só que eu só vou falar sobre isso Quando eles já estiverem na parede Quando tiver tudo direitinho Aí vocês vão ficar sabendo mais informações Eu também já deixei prontos aqui, ó Os dois que vão lá pra baixo Pra nossa cama E aqui em cima da mesa tem esses dois Que são, eu acho, os meus preferidos Os meus xodózinhos Que vão pra parede lá da escada Mas antes de descermos Deixa eu tirar esse tripé daqui Nós vamos finalmente dar ao Leopoldo uma nova casa Porque vejam bem Ele tá nesse pote aqui Que é o pote que vem quando ele é comprado E esse pote é aberto embaixo Então eu coloquei um prato de plástico aqui embaixo Pra não ficar vazando areia E esse pote não tem nada a ver, né, gente? Aí hoje eu comprei este vaso lindo aqui na IKEA E ele vai combinar com tudo aqui em casa, né? Porque é branco Então agora vamos transportar o Leopoldo para cá E aí vamos descer lá pro quarto Pra continuar as arrumações E esses são os quadros que vão ficar aqui no quarto Eu só coloquei assim pra vocês poderem ver Mas a gente não vai deixar eles aqui Enquanto não estiverem pendurados Porque olha só, é muito fininho aqui na cama E a probabilidade desses quadros caírem é muito grande Mas eu acho que vai ficar muito lindo Quando eles estiverem pendurados ali na parede Gostei muito Acho que vai ficar muito fofo E hoje eu comprei também isso aqui Porque além de decorar eu estou organizando Eu fui na IKEA um tempo atrás e comprei esse organizador Só que eu comprei um só Porque eu não sabia como ia ficar Se ia caber tudo E no fim ele coube e ficou muito bom Aí hoje eu comprei mais dois Pra poder terminar de organizar a penteadeira E ficar melhor Porque assim, as caixinhas são todas diferentes As coisas ficam muito misturadas E eu queria que ficasse mais organizadinho, sabe? Então agora eu vou mudar as caixinhas E aí vamos ver como é que vai ficar E ficou assim a penteadeira Nossa gente, olha que diferença que fez Tudo branquinho, muito melhor Corretivos, bases, pós, primers Paletinhas pequenas e sombras soltas Contorno, blush iluminador Paletas Isso é tudo que eu tenho E cílios postiços Aí agora essas caixinhas aqui vão ali pro banheiro E agora eu vou passar bem rapidinho Só pra vocês verem mais ou menos como ficou Porque eu ainda quero fazer tour de tudo Mostra tudo com detalhes Aqui embaixo é a parte das toalhas Aí cada prateleira tem alguma coisa específica Lá de cima vai ser toalha também Aqui é do João Aqui é meu Aqui são coisas de banheiro E aqui é meu também Tchau, 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 tchau Eu fiz umas comprinhas aqui pra cozinha também Mas antes de poder colocar as coisas no lugar Eu preciso dar uma limpadinha Porque tá tudo muito sujo aqui Então eu vou fazer uma limpeza rápida E a gente vai pra parte de organização Que vai ser com isso aqui Mas hoje não vai ficar completo Porque eu preciso colocar prateleira Mas a gente vai fazer a limpeza E eu já explico tudo direitinho pra vocês Onde vai ficar cada coisa Como eu já tinha comentado em algum dos vídeos aqui do canal Aqui em cima desse móvel da cozinha Eu quero botar algumas prateleiras Por alguns motivos Um é claro que vai ficar muito bonitinho Eu já vi várias referências no Pinterest De prateleiras na cozinha Com as coisas todas expostas Inclusive vocês podem me seguir lá no Pinterest Que eu tenho várias pastas Da onde eu tiro as minhas inspirações aqui pra casa E em breve eu espero ter uma pasta Só de fotos aqui da minha casa Pra vocês verem com detalhes como ficou tudo Gente, eu tô muito animada com essa coisa de decoração, tá? Eu só queria poder fazer tudo de uma vez só Só que infelizmente não é assim A gente tem que fazer aos poucos, né? O segundo motivo é que eu não tenho tanto armário Assim aqui na cozinha E as minhas coisas acabam ficando muito amontoadas Então eu acho que com as prateleiras aqui em cima Eu vou poder deixar mais coisas expostas Hoje eu vou desafogar um pouquinho as minhas gavetas E vou conseguir organizar melhor tudo Pra não ficar tudo tão amontoado como tá agora Hoje eu não comprei as prateleiras Porque eu fui sozinha na IKEA E eu já tô com esse pescoço desse jeito Então assim, não ia ter como trazer prateleira sozinha pra casa E também nem ia adiantar muito Porque a gente não ia colocar hoje Então eu vou comprar só no dia que a gente for colocar Mas como eu já quero dar uma organizada melhor Aqui na gaveta de comida Hoje eu comprei três Desse potinho de vidro aqui Que com certeza vocês já devem ter visto Em alguma referência no Pinterest E a ideia é usar ele pra colocar as comidinhas aqui dentro E por mais que ele seja transparente Que vai dar pra ver o que tem dentro Eu acho que eu vou colocar aquela etiquetinha preta aqui E botar o nome do que tem dentro Porque eu acho que fica tão fofinho Mas isso eu vou fazer só depois que as prateleiras já estiverem aqui E que tiver tudo organizado Porque daí eu vou ter uma noção exata de como vai ficar E se vale a pena ou não E por enquanto é assim que vai ficar Mas depois quando eu tiver as prateleiras aqui Eu imagino vários potinhos desses Bem fofinhos E olha gente Vai ficar bonitinho com a etiquetinha preta aqui, né? Fala sério Aqui nesse canto fica essa cestinha com as bananas E enfim Aqui tá assim Não tem nada decidido Porque, né? E aos pouquinhos a gente vai fazendo Aqui na cozinha ainda não tá nada decidido Mas eu espero que talvez Eu espero que talvez, né? No final de semana eu já consiga fazer as prateleiras E deixa eu mostrar uma mudança aqui no banheiro Eu tinha colocado o quadro de abacaxi aqui, lembram? Aí depois eu lembrei que eu tinha esse aqui Aí eu troquei E ficou desse jeito Deixa eu dar uma visão geral pra vocês O que vocês acham? Melhor esse? Ou assim com o abacaxi? Então me contem aí nos comentários o que vocês acham Porque eu não sei se eu deixo tudo preto e branco Pra combinar com o mármore Ou se eu dou um toque de cor com o abacaxizinho Aí aqui pra mesa que tava muito vazia Eu comprei esse vaso lá na IKEA E comprei as flores no mercado Só que aqui em cima da mesa Pra complementar com o vaso Eu ainda quero colocar uma placa de mármore Um retângulo de mármore, sabe? E aí eu vou colocar o vaso em cima E mais alguma coisinha junto De repente uma vela Não sei Me digam o que vocês sugerem pra eu colocar aqui Porque eu acho que só o vaso desse jeito, ó Tá meio vazio Aí eu tô com essa ideia Mas vocês sempre vêm com ideias muito boas E aí vocês também podem me ajudar Me dizendo o que eu posso colocar em cima dessa mesa de centro aqui E não pode ser muita coisa Porque a gente usa essa mesa de centro pra jantar Apesar da gente ter a mesa de jantar Apesar de ter uma mesa lá na cozinha Vocês sabem que a gente gosta de assistir seriado enquanto janta E aí sempre fica o computador aqui em cima Então tem que ser algo mais discreto Menor Que não ocupe tanto espaço Me deem sugestões Ai, que coisa boa esse sol Me deem sugestões do que eu posso fazer aqui Vocês podem me mandar links de imagens no Pinterest Que eu vou amar ver E gente, eu acho que as mudanças que tínhamos para fazer hoje Que eu consegui fazer sozinha Já foram feitas Eu já comprei as prateleirinhas Deixa eu mostrar pra vocês Porque eu não sei se eu já tinha mostrado Eu comprei duas dessa prateleirinha aqui Que é uma prateleira bem pequena Quadradinha Pra fazer de criado mudo pro João Essa prateleira não precisa de mão francesa Então ela vai direto assim na parede Aí eu vou colocar uma em cima E outra mais embaixo E eu acho que vai ficar bem legal E também foi um jeito interessante de economizar dinheiro Porque nem sempre que a área dos multos são baratos E além de tudo ali no quarto Não dá pra ser um muito grande Porque tem a porta do banheiro E aí ia ficar incomodando Essa ideia das prateleiras nos custou 10 euros E como elas são pequenininhas Não vai ter problema nenhum Ai gente, estou muito animada E eu coloquei o Leopoldo aqui, ó Pra tomar um sol Vocês lembram, né Que antes ele ficava aqui do lado do bar Só que Cacto precisa de sol, né gente Aí eu mudei ele pra lá Ele fica do ladinho do violão Só que como tá batendo sol aqui dentro de casa Eu coloquei ele mais pra frente aqui, ó Pra ele ficar bem onde é que tá o sol Porque daí ele vai ficar feliz E esse foi o vídeo de hoje, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Como eu sempre digo Eu tô cada vez mais apaixonada por esse apartamento Porque tá ficando cada vez mais a nossa cara Mais com cara de casa, sabe E tá tão fofo Tá tão aconchegante Esse tapete aqui Posso dizer que foi a melhor coisa que a gente comprou Melhor investimento Então se vocês têm dúvidas sobre colocar tapete em casa Coloquem Porque faz toda a diferença E eu acho que o próximo diário de decoração vai ser o último Daí a gente vai resolver as últimas pendências dessa casa Quadros serão pendurados A gente vai fazer lá o criado-mudo do João Que eu falei pra vocês Vamos fazer essa parede aqui Que já decidi Enfim, vamos ter mais um diário de decoração E depois eu começo a fazer o tour de cada parte dessa casa Porque eu quero mostrar tudo com detalhes Por mais que vocês tenham acompanhado tudo Eu quero contar o porquê de cada coisa Qual foi a inspiração Qual foi a ideia Por que eu escolhi cada coisa Então eu acho que vai ser muito legal Muito especial Muita gente ainda pergunta Esse apartamento não é nosso comprado A gente aluga Mas a gente pretende ficar aqui por um bom tempo Então por isso que a gente tá investindo Em deixar a casa do nosso jeito E claro, né, se um dia a gente se muda Tudo isso aqui vai junto Então por isso que a gente já tá escolhendo Bem do jeitinho que a gente gosta Coisas boas que durem bastante tempo E também tô perguntando muito Sobre a janta completa do João E a gente vai gravar nessa semana As últimas semanas têm sido muito corridas Então não tava dando tempo Mas se tudo der certo a gente vai gravar A gente já sabe o cardápio que o João vai fazer Então aguardem Porque teremos muitas emoções essa semana E era isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir muito Se inscrever aqui no canal Me acompanhar nas redes sociais E me mandem boas energias Pra que eu finalmente possa Parar de ficar nessa posição Porque eu não aguento mais ficar desse jeito O meu pescoço está duro Que saco Mas enfim, coisas da vida Era isso Um beijo enorme Eu amo muito, muito, muito vocês Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau